É a reta final do ciclo olímpico e período de treino intenso. No dia 13 de março, em Ottawa, no Canadá, começa a seletiva olímpica das Américas de Wrestling. 36 vagas vão ser distribuídas pelos países do continente em 18 categorias. 13 atletas vão representar a seleção brasileira. Vai ser uma clasificação bastante difícil para a gente por vários fatores. Não foi o mesmo tipo de preparação no ciclo olímpico anterior que este. A gente passou por várias dificuldades, mas estamos trabalhando e achamos que com o pequeno grupo que vamos participar, porque também não vamos participar com todas as categorias. Acho que com esse pequeno grupo a gente pode conseguir clasificar entre três ou quatro atletas. Antes da seletiva, do dia 6 a 9 de março, também no Canadá, a seleção participa do Pan-Americano da modalidade. Enquanto a seletiva vale vaga nos Jogos de Tóquio, o Pan conta pontos para o ranking mundial. No wrestling, a última chance de conquistar a classificação olímpica pode acontecer na seletiva mundial. Mas a maioria está determinada a conquistar a vaga agora no Canadá. Meu foco principal é o classificatório, estou me preparando para o classificatório. O campeonato Pan-Americano vai ser bom porque é uma prévia, provavelmente são as mesmas adversárias que eu vou lutar na semana seguinte. Então eu vou poder ver mais ou menos o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo e espero poder ter um bom resultado nos dois. Ângelo Moreira quase participou dos Jogos do Rio em 2016. Na época, ele acabou perdendo nas semifinais da seletiva. Nos últimos quatro anos, ele buscou se aperfeiçoar na modalidade. Eu chego um pouco mais maduro, né? Com o passar dos anos, a gente vai lapidando os erros, vai melhorando. Então a gente já chega com mais frieza, já tem o costume e tudo. Então a gente vai trabalhando melhor o que a gente tem que corrigir e onde a gente tem que melhorar, tudo. Então o que eu posso dizer é mais a experiência que chega diferente. Geralmente os atletas da seleção brasileira de wrestling treinam em diferentes lugares, Brasil afora. E é a primeira vez que eles treinam aqui, juntos, no centro de treinamento do Comitê Olímpico Brasileiro. Usar esse espaço favorece a preparação para essas competições decisivas. É essencial para a gente chegar bem preparado, né? É um campeonato-alvo para a gente, é um campeonato que vai definir tudo, vai definir nosso futuro esse ano. E acho que com esse apoio do COBE, da Confederação, de poder unir parte do grupo e poder treinar junto, é de extrema necessidade. Porque o wrestling tem uma dificuldade muito grande com o material humano e quando a gente consegue juntar, a tendência é crescer mais ainda. Então eu acho que vai beneficiar a todos. A gente tem usado os laboratórios, usado a parte da academia. Então a gente está tendo tudo de melhor que o Brasil pode oferecer para estar buscando essa vaga olímpica. Estrutura e preparação de ponta. Para os atletas, cada esforço vale muito na luta pela vaga por uma medalha e por mais visibilidade do wrestling no país. Depois de ter classificado muita gente também para o Rio 2016, classificaram cinco. Então já foi uma coisa que não é normal no wrestling e isso já foi uma visibilidade bem maior. E graças à Confederação e tudo mais, isso vai se divulgando mais e cada vez mais a luta vai se expandir em todos os estados do Brasil. Estamos preparando ao máximo aqui, estou dando o meu máximo com foco total para a classificação. É um bom sonho. É um bom sonho. É um bom sonho. É um bom sonho.